Camila vai morar com Matthew Lauren fuçando o perfil de Camilizer Scamering Shipper Matthew maltratando a irmã da Camilizer Segura meu brinco, pelo amor de Deus, segura meu brinco que eu vou acabar com este homem Camila malhando Isso e muito mais agora no... O sapatão, bicho! E ó, antes de começar eu já quero dar um recado pra vocês Na verdade, dois recados Pra quem me segue no Twitter e no Instagram pode ter percebido ou não a mudança no meu arroba Antigamente era arroba Luiz comenta, agora é arroba aquele fã TV Luiz Viz, mas por que esta mudança? Seguinte, a ideia é transformar o meu Instagram e o meu Twitter numa extensão do canal Ou seja, eu vou começar a postar coisas no Instagram, né? Dando notícias e falando sobre as coisas, né? Que sou fã, cinema, música, livro, série, tudo Também vou postar no Instagram, vou postar aqui no canal e no Twitter Ah Luiz, mas eu gosto de seguir você pra saber um pouco de você Pra acompanhar o seu dia a dia Bom, aí a gente vai dar uma pausa nisso aí Tudo bom, meus amores? Porque assim, eu não tenho vida, né gente? Vamos falar a verdade, eu não tenho vida Aproveita, se você não segue no Instagram, no Twitter Segue lá, porque durante todo o dia, durante todos os dias da semana Você vai ter notícias aí quentinhas sobre as coisas da cultura pop A segunda coisa que eu tenho pra falar é que o canal ganhou o cupom de desconto no aplicativo Rappi O aplicativo Rappi, pra quem não conhece, é basicamente meio como o Uber Eats e o iFood Só que com coisas adicionais Você pode comprar desde farmácia a lanches e roupa, por exemplo No aplicativo e usando o código AqueleFAN20 Você ganha R$20,00 de desconto na primeira compra Mais frete grátis Então assim, maravilhoso, gente Então se você não tem o Rappi, baixa, usa esse código E usei esses R$20,00 de nada, gente, de nada Mas tá, vamos começar essa bagaça aqui Falando sobre Matthew Que aparentemente, né? Maltratou a Sophie, irmã da Camila Deixa eu explicar o babado A Sophie tava nos stories, né? E alguém perguntou se ela gostava do Matthew Ela foi e ficou gravando ele E respondeu que gostava dele, né? E aí ficou tocando nele, né? Ele, tipo, super, sabe? Nem aí, eu nem olhei pra ela Depois ainda fez assim com a mão, sabe? Achei super estranho, achei super desnecessário A morada da minha irmã Fazendo um negócio desse Ah, meu amor O carro parava Aqui não Aqui você não pega mais a minha irmã Se bem que a gente sabe que Por falar assim, gente Pelo amor de Deus, esforagem A gente bem sabe que ele não pega mesmo Mas você tá entendendo? No contrato tinha isso? Eu expo... Já expo Eu tô com o celular aqui, querido Você quer que eu fale de contratos? Você quer que eu fale aqui? Achei super estranho Achei super desnecessário aí, né? Essa relaçãozinha deles dois Comenta aí embaixo o que vocês acharam Por falar, né? Em Matthew Vamos falar sobre Camila Que assim, gente Saiu aí na mídia Que parece que ela comprou uma casa Né? De três e poucos milhões de dólares Que dá mais de treze milhões de reais Quer dizer Ai, Luiz Eu nunca vou ver esse dinheiro Com certeza não Você vai ver esse dinheiro Se você morrer várias vezes Aí você volta várias vezes Uma hora você assiste esporádico Vem milionária Mas assim, nessa vida mesmo assim Um milhão você não vê Quem dirá treze? A Estela comprou essa casa E aí, alguns lugares Alguns, né? Porque a gente, pelo amor de Deus Parece que é isso, né? Sabe aquela ideia Tipo assim Ah, nossa Você cozinha tão bem Tá pronta pra casar Que querido Tô pronta pra casar Não, caralho Eu cozinho bem para mim Eu cozinho bem pra eu comer Pra eu sentir bem comendo Não quero casar É a mesma coisa, né? Uma mulher, né? Poderosa Rica Não pode comprar uma casa Só porque tem que ser Pra, né? Ai, ela vai ter filhos agora Quantos cabelinhos Vão aparecer Só se fosse cabelinhos Do cu de vocês Mas assim Como, né? Pelo amor de Deus Gente Eu nunca sei de nada, né? A gente nunca, né? Pode dizer nunca Eu não sei de fato, né? Como é que vai suceder aí Até porque essa casa Foi comprada Parece que em 2017 Pra 2018 Então não foi nem de agora Inclusive também Apareceu aí, ó Uma entrevista Justamente também De 2017 Onde a Lauren Lauren Falking Horeg Disse Pelo amor de Deus Gente, coincidência, tá? Ela disse que queria Pôr uma casa Em Hollywood Hill Sabe? Que assim Gente, por favor Por acaso Porque você às vezes Fica viajando Tá? É por acaso No mesmo bairro Que a Camila Comprou a casa dela Ah, Luiz Você tá me dizendo Que a Camila Comprou no mesmo bairro Que a Lauren Queria pôr uma casa Que a Lauren Tinha uma casa Porque É Camila Jamais Eu não estou dizendo Nada disso Você entende Como você quiser Mas que tem A entrevista aí Onde a Lauren Diz que queria Comprou uma casa Nesse bairro E agora Tem Camila Nesse bairro Assim, gente Pelo amor de Deus Eu não vou falar Você tá me entendendo? E ó Sobre as viagens Da Camila Aí recentemente Né Tava métio Não tava métio Né Era fake Não era fake Gente, tanta loucura Que eles soltaram Um balde, né? Além de Eles voltarem E no aeroporto Aparecerem juntos Eles saíram também Acho que Dois dias depois Tavam caminhando E assim Pelo amor de Deus Gente Olha A mesma empresa Que tirou as fotos No aeroporto Que é a empresa de perna Que fala sobre celebridades Pelo amor de Deus Essa mesma empresa Tirou as fotos dele Andando na rua Então Pelo amor de Deus Gente Poxa Vocês também Ficam faciando Poxa Cameraship Você força demais A única coisa Que eu amei Nesta foto Do Matthew Com a Camila Foi a Camila Bebendo água Se hidratando Muito bem Meu amor Você já se hidratou Bebeu água hoje Você é imunda Então tem que beber Queridos Ainda falando De Camila Nós vamos Pra Camila Né Malhando Né Com a raba Maravilhosa Quem não viu Né Quem não viu E reviu A Camila Ali ó No desagachamento Na raba Todo mundo Ficou desconcertado Ai Luiz Eu senti uma coisa Luiz Embaixo da minha perna Eu não sei o que é Às vezes não é nada Às vezes você só tá sentindo Uma leve coceira Na verdade Coceira não Coceira é outra coisa Pelo amor de Deus Lavem suas partes Ítimas O que eu achei interessante É que tem um textinho Né Que ela fez Nessa postagem Porque Camila Não é só uma raba Maravilhosa Né Camila também É cultura E ela mostrou Dizendo assim Que na família dela Né Eles não tem esse hábito De fazer Né De malhar De se exercitar E que ela nunca imaginou Que ela fosse fazer E fazendo Ela se sente muito melhor Né Até na ansiedade E tudo mais Que ela sente Né E Se sente melhor Consigo mesma Com o corpo Então Muito legal Esse textinho Da Camila Pra mostrar também Pra gente Né Dar esse incentivo Pra gente As pessoas que passam Por algum problema Atividade física É a melhor coisa Luiz Você faz atividade física Eu faço Meu amor Eu como Tá bom Esse aqui Você vê que Meu maxilar Ele é todo Trim Porque Eu mexo muito A boca E mexeria mais Se o Shawn Mendes Dormisse comigo Gente Nossa amiga Lauren Fucking Hurray Não poderia Deixar de Tá Luiz Ela tem que Estar No plantão A Lauren A Lauren É brincalhona Assim mesmo Gente Ela não consegue Não consegue Deixar de aparecer No canal No channel E aí O que a Lauren Fez Pensa comigo Você é uma artista Você tem Mesh Né Aqueles negócios Dos produtos Da sua marca E aí Você quer postar No story Sei lá Né Então assim Você vai no seu computador Tem todas as fotos Você vai e pega Mas a Lauren Aqui não Aqui vocês não se criam A Lauren disse E eu sei onde pegar Eu só vou aqui Num perfil De uma Camelizer De uma Camelizer Porque as Camelizer Tem tudo E foi exatamente isso Que a Lauren fez Foi um perfil De uma Camelizer De uma Camelizer Cheia de fotos De Camelizer Cheia de fotos De Camila Foi lá Pegou a fotinha Do Merit dela E postou Tudo bom Lauren Meu amor Se isso pra vocês Não é chutar o balde Quem sou eu Pra dizer alguma coisa Pelo amor de Deus Tô botando nada Na cabeça de ninguém Gente Tô todo meio tremendo Tô botando nada Na cabeça de ninguém Pelo amor de Deus Meus amores E a nossa maravilhosa Bolinho Ali Broke Passou pelo Brasil Fez Pocket Show Fez entrevistas Foi pra rádios Maravilhosa Ela fez uma entrevista Com a Raíssa Shaddad Eu não sei se vocês Viram no canal dela Então depois Vocês assistem Se não viram Porque tá muito legal E ela falou Várias Gente Quase brasileira Várias memes Várias coisas aqui do Brasil A Ali falou 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 até assim Gente Esporádico Pelo amor de Deus Falou até melhor Que muito brasileiro Por aí Assim Só Soltando aqui Um ar pra vocês Sem tem Por irmão Sem tem Por irmão Sim É 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 O que significa? É Eu realmente não me importo É É É Biscoiteira Biscoiteira É É É É É É É É Biscoiteira É Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo E gente, não esquece Vai lá no Twitter e no Instagram Me segue, arroba aquele fã Se você quiser ficar sabendo de tudo quanto é coisa Todo tipo de conteúdo, séries, músicas Vai pra lá Que eu vou deixar vocês sempre atualizados A gente se vê no próximo vídeo Então é isso, falou